Música 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 Acho que encontro a minha mão Música Música Quando eu moro e voltar me encontro com a continuia Música 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 As vezes sim, raiva As vezes sim, capuzão Me vai demorar Pois muita gente mentira Pois muita gente na mão Volta em burra E perto do mundo, ela vai chorar Volta em burra Volta em burra Eles choram Falta em burra Eles choram Eles choram Eles choram Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí